Daqui a pouco volta Ah, não consigo nem falar Ah mano, esse carro ele... E aí E aí E aí E aí E aí Capotou o carro caralho Passei na mesma, olha que merda Foi pra terra de novo, eu acabei de sair daí. O carro capotou, você acredita? Passei na zebra e capotou, cara. Fez igual eu. É, eu vi o Henrique capotando aí. Mano, porra. Eita. Pai, o bagulho tá louco. Tô esperando por você aqui na área. É, mas eu não vou entrar aí não, filho. Eita, mano. Meu carro pegou fogo, mano. Quantas voltas é, mano? Meu carro pegou fogo. O meu? O meu. Ó, tá lá tava. Tchau, tchau.